E aí galera, se liga só pessoal nesses desenhos incríveis pessoal, bonito demais né pessoal, mas se eu disser pra vocês que vocês também conseguem fazer desenhos assim pessoal, de um método 100% atualizado e eu vou estar apresentando a vocês o método como desenhar melhor 2.0, 100% atualizado pessoal, com técnicas novas, técnicas que irão ajudar vocês a se desenvolver e evoluir no desenho mais e mais pessoal. E se liga só pessoal, resultado de alunos pessoal, que estão fazendo o curso neste exato momento pessoal, então pessoal não percam tempo pessoal, de evoluir as suas técnicas de desenho, vai estar no link na descrição pessoal, o curso e venha aprender a desenhar. E galera desenhista, beleza? Aqui quem fala é o Denenso pessoal, no vídeo de hoje pessoal eu vou estar trazendo uma fã arte minha pessoal, da Sarah da pessoal. Eu vou estar deixando no link na descrição e nos comentários pessoal, esse desenho da Sarah da pessoal. E galera, se inscreve aqui no canal pessoal, que nesse vídeo vai ter muita dica pessoal de pintura e de desenho. Então, deixa aquele like também pessoal. Galera, o seu like me motiva muito pessoal, principalmente a sua inscrição pessoal, então se inscreve aí pessoal. Então, bora pro vídeo. E galera, vocês podem ver que eu usei uma folha ali do lado. Aquela folha ali do lado eu estava testando pessoal, porque eu tinha dois tipos de cinza e eu queria ver qual que ia ser o melhor pra usar. Aí eu resolvi usar o mais escuro mesmo, pra fazer essa parte, pra fazer meio que uma passagem de luz pra sombra. Então, nessa parte, como vocês podem ver, eu fiz três camadas com o mesmo lápis. Por quê? Pra não ter aquelas bolinhas brancas que ficam na folha. Então, por isso que eu fiz das camadas. Eu vim com cinza, o cinza quente, e vim passando. Logo depois pessoal, eu já vim com o preto. Fazendo da mesma forma pessoal, mesmo sendo só a cor preta, que vai ser ali, eu fiz camadas também. Porque se eu vier passando direto, com força, não vai ficar tão legal. Porque vai ficar tipo aquelas marcas de lápis que passou com força. Então, eu recomendo bastante para vocês pessoal, fazer com camadas. Faz aí com calma pessoal. E eu nem falei pessoal, o tempo desse desenho foi duas horas. Eu fiquei duas horas pintando aí. E na bandana pessoal, vocês podem ver que ali no símbolo da folha, eu vim com cinza. Só que eu não vim com o cinza quente, eu vim com aquele cinza normal mesmo. E vim com o cinza claro que eu tenho, e vim passando de leve. Uma parte que vocês estão vendo pessoal, eu deixei ali aberto, porque eu queria fazer um efeito de luz. E eu fiz o efeito de luz, ficou até aqui bem legal pessoal. Eu fiz duas camadas de leve mesmo, sem passar força. Porque a bandana é clara, principalmente se ela está em uma parte de luz. Naquela parte ali que eu estou passando pessoal, eu fiz a primeira camada com um vinho. Que vocês podem ver. Ah pessoal, eu voltei com o lápis branco. Então, a primeira camada que eu falei ali do vinho pessoal, eu vim com o preto para escurecer um pouco. E voltei com o vinho de novo. Ali atrás eu vou fazer a mesma coisa, só que eu passei um pouco mais forte. Ali o preto né. Por que? Porque ali já é uma parte de sombra. Por isso que o cabelo estava ali daquele jeito. No óculos, tem umas partes que eu marquei de preto pessoal, que vocês podem estar vendo. E passei o vinho. E eu apaguei. Tem umas partes que eu percebi que eu não tinha apagado. E olha só pessoal, no óculos eu vou estar passando o vinho mesmo, só que bem de leve. Porque se vocês forem ver no anime, o óculos dela é até que claro. Não é tipo um vermelho, é um vinho, só que um vinho claro. Dá para perceber que não é um vermelho, se for notar. E galera, o que vocês estão achando aí? Ela ter despertado esse Mangekyu Sharingan. Eu achei bem interessante ela ter despertado nesse tempo né pessoal. Eu achei até que interessante né. E uma boa jogada aí do Kishimoto né. Porque foi um tempo até que legal, um tempo certo mesmo. Tudo o que aconteceu com ela né. Tudo eu achei até que bem interessante pessoal. E galera, voltando aqui para o desenho. Vocês podem ver que nos olhos pessoal, eu fiz o seguinte. Eu passei preto nos cantos. E fui fazendo o degradê para o meio. Porque eu estava olhando assim o Sharingan dela. Eu estava imaginando o que? Que o Sharingan dela ia ser tipo claro, desse jeito mesmo. Então foi uma coisa que eu fiz. E na parte do olho. Para não ficar aquele branco. Eu não gosto de deixar os olhos assim pessoal. Eu passei por cima. Uma camada escura. Eu deixei marcado para vocês poderem ver. E na parte de baixo. Eu vim com uma outra camada. E passei o esfuminho. Na parte da pele pessoal. Como vocês estão vendo. Eu já estava passando. Só que eu estou passando bem de leve mesmo pessoal. Bem de leve. O rosa claro. Bem de leve. Então vocês vêm. Vem e passa. Bem de leve mesmo pessoal. Que é uma camada. Vai ser a primeira camada. E depois a gente vai vir escurecendo. Eu pensei em fazer de uma forma diferente dessa vez pessoal. Porque eu fiquei pensando assim. O estilo do marcador. Eu sei que o estilo do marcador é um. Por exemplo. Você vem. Começa do claro e vem escurecendo. E eu queria testar. Para saber se dava também para fazer isso. Aí eu queria testar na pele. Por isso que eu não comecei direto na pele. Mas vocês vão ver o resultado. Creio eu que vocês vão gostar pessoal. Do resultado. Aí depois vocês vêm passando um pouco. Não é muita força pessoal. Vem passando um pouco. Como posso dizer. Um pouco mais de leve. Mas com força. Acho que deu para vocês me entenderem. Aí vocês vêm passando de boa pessoal. Vem passando. Fazendo outra camada de leve. Só para tirar mesmo os espaços brancos. Vem passando. Dá para vocês verem que já está pegando uma tonalidade já. Aí pessoal. Vocês vão vir com canela. Eu usei o canela nessa parte do nariz. Que era para fazer a sombra. Aí eu vim com o marrom. Aí foi isso. Eu fiz uma parte com o marrom. Mas não passando com muita força. Canela. Usei o laranja. E voltei com canela por cima para fazer ali. Porque ali não era uma sombra forte. Sabe pessoal. Era uma sombra até que. Como posso dizer. Uma sombra bem tranquila. Então. Foi isso que eu fiz. Aí ali embaixo no queixo. Eu fiz a sombra também. Que a gente sempre tem. Aí agora. Aqui pessoal. O que eu fiz. Eu vim com canela por cima. Com canela. E depois vim com o marrom. E depois joguei o canela de novo. E foi isso que eu fiz pessoal. Fazendo em camadas. Vocês podem estar observando. E galera. Comentem aí. Se vocês gostariam que eu trouxesse. Uma parte minha. Do Boruto. Eu fiz ele. Como se ele estivesse. Adolescente. Mais ou menos com uns 15. Imaginando. Fazendo ele. Eu me baseei. Naquela primeira cena. Do episódio. Mas eu já fiz ele. Um pouco. Quase de corpo inteiro. Assim. Eu imagino. Assim. É. É como eu estou imaginando. Se vocês quiserem. Eu trago. Na verdade. Eu fiz. Eu fiz o desenho. Mas eu não pintei ainda. Eu mandei aqui no canal. Eu fiz até uma enquete. Mostrando que. Seria o próximo vídeo. Mas vocês me pediram a Sarada. Então. Eu fiz a Sarada. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostariam que eu trouxesse o Boruto? Eu trago numa boa. Eu trago. Trazendo dicas. Se vocês não quiserem o Boruto também. Beleza. Mas aí comenta. Qual pode ser o próximo personagem. Beleza pessoal. Agora pessoal. Voltando para a pele. Depois que eu fiz as partes de sombra. Pessoal. Eu voltei com o rosa claro. De novo. E agora. Eu já passei com um pouco mais de força. Para dar uma tonalidade na pele dela. E ficou bem legal. A pele da Sarada. Porque. Se vocês forem ver no anime. A pele dela não é tão. Rosa assim. E também não é aquela pele. Voltada para a areia. É. Está no meio termo. Então. Eu pensei. Eu acho que só com o rosa claro. Eu consegui chegar nesse tom. E. Consegui. De fato. Eu consegui chegar nesse tom aí. O rosa claro. Da Sarada. E galera. Comenta aí. O que vocês acham. Como vai ser esse. Time skip aí. Pô. Teve muita gente que falou assim. Que não gostou desse tempo aí. Do. Do Sharingan dela. Ter despertado agora. Que foi muito cedo. Mas eu estava pesquisando bastante pessoal. E. Encontrei um episódio. Esse episódio pessoal. O que acontece. Era o Tobirama. O Tobirama estava explicando. Que quando o Uchiha. Ele conhece o amor. E passa também por emoções muito fortes. Como raiva. Angústia. Tristeza. Tudo junto. Desperta o Sharingan. Aí eu fiquei assim. Caramba. Então foi sim. No tempo certo. Porque tipo. Eu só. Eu só sabia das emoções fortes. Mas saber. Desses detalhes. Tudo junto. Eu não sabia. E eu achei bem interessante. Então. Eu achei bem legal. E. E da opinião aí de vocês. E também. Se você. Não concorda. Comenta aí. Por quê. Porque você não gostou desse tempo. Ou. Poderia ter sido um outro momento. Comenta aí pessoal. Bora conversar aí. No chat aí. Dos comentários. Na boca pessoal. Foi uma coisa simples. Eu passei. O vermelho. E passei o rosa. Simples assim. Porque uma parte. Seria a sombra. Já na parte da roupa dela. Eu passei o preto. Passei o preto. Em tudo. Fiz. Uma camada só mesmo. Só que aí. A segunda camada. Foi o seguinte. Eu passei o vermelho. E depois eu vim com. Com o vinho. Foi desse jeito pessoal. Só fiz uma camada. Sem. Sem passar força. Dá pra vocês verem. Que eu não passei força. Só fiz uma camada mesmo. Bem tranquilo. E logo depois. Eu. Eu viria com o vinho pessoal. Simples assim. Ó. Como vocês podem estar vendo. Eu estou passando o vinho. E olha só como é bom pessoal. Você fazer com. Com camadas. Não fica. Bolinhas. Branca. Nem nada. E. Por exemplo. Você desenha bem pra caramba. E. Quando vai pintar. O desenho não fica tão legal. Porque as vezes. Você não está usando camadas. Ou não está usando a técnica certa. Então pessoal. Se inscreve aqui nesse canal pessoal. Se inscreve aqui pessoal. Que eu vou estar fazendo o possível. Para estar ajudando vocês. A estar. A desenhando melhor. Melhorando. As suas técnicas. E respondendo dúvidas. Logo logo. Vai estar chegando um vídeo também. De como. Como desenhar corpo masculino. Que foi um pedido aqui no canal. E eu estou me preparando bastante. Estou pesquisando bastante. Porque eu quero fazer uma coisa bem. Certa. E trazer. Para vocês pessoal. E comente aí. Se vocês gostaram. Dessa minha fan art pessoal. Da Sarada. E na parte do zíper pessoal. Eu pintei de cinza. Claro. Simples assim pessoal. E galera. Eu vou estar deixando. Aqui pessoal. Um vídeo. Que eu dei bastante dica pessoal. De pintura. Que foi no vídeo. Do aranha de ferro pessoal. Vou estar deixando aqui pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí